Olha o ônibus do Corinthians entrando na cidade É, virou Está perdido, eu acho Olha o Corinthians esperando o trânsito na cidade Perdidão Está perdido Olha quem bateu o carro O delegado da vida O Corinthians tem que sofrer Você quer ajudar o Corinthians que está perdido na cidade, Agostinho? Não, não Não, 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 não Está igual a doce Não, não, não